Cara, meus pêsames pela morte do seu filho, eu fiquei sabendo que foi no parto, né? Meus pêsames. Pô, cara, muito obrigado mesmo, mas o meu filho não morreu no parto, foi logo após o parto, a minha própria mulher que matou ele. Não foi no parto? Me desculpa, cara, mas como é que foi então? É, cara, a minha mulher logo após o parto, já no quarto, ela estava em estado perperal, né, um momento logo após a gravidez, numa depressão pós-parto, ela matou o nosso filho. Mas ela vai responder por homicídio e vai ficar presa. É, mas a sua mulher muito provavelmente não vai ficar presa não. Como assim não vai ficar presa? É, cara, é que sua mulher, ela não cometeu o crime de homicídio, que tem pena de reclusão, a prisão mesmo, de 6 a 20 anos. O que a sua mulher cometeu é o crime de infanticídio. Ela estava no estado perperal. Logo após a gravidez da criança, a mulher fica nesse estado e pode ter a chamada depressão pós-parto. Vários hormônios e várias coisas acontecem no corpo da mulher que podem fazer com que ela tome esse tipo de decisão trágica. Então, a lei determina que a pena, nesse caso, é menor que a de homicídio. É uma pena de detenção de 2 a 6 anos. E sendo ré primária, dificilmente ficará presa por ser uma pena de detenção. Então, aí nesse caso, provavelmente sua mulher não vai ser presa não.